Então, olá amigos e amigas do YouTube. Agora já tem 30 dias hoje que a gente ganhou essa begonha. Ela ainda está muito bonita. O lisiantro já está um pouco menor. Mas eu decidi passar aqui para essa floreira que fica na sombra. Porque essa begonha é uma planta de estufa. Então, coloquei uma adubo lá no final dela. Eu vou deixar ela aqui para ela durar o tempo que ela tiver de durar. Já me fez muito feliz e a vida é assim. Então, criei uma paisagenzinha aqui na pedreira. Para que elas se sintam confortáveis. Aqui eu plantei um lambari. Aqui eu tenho um pezinho de cacto. E o cenário é esse. Tem bastante claridade, mas é sombra. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal. E volte sempre. E se inscreva no canal. 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 Obrigado.